Música Eu não poderia passar em Santos e não dar uma passada aqui onde eu cresci, né? Como jogador e fiz muitos amigos e tem muitos aqui, então eu tinha que passar para dar um abraço a todo mundo. É maravilhoso poder passar aqui depois de um ano e ser bem recebido, ter esse carinho, então com certeza aqui é um lugar que eu sempre vou vir. Música Como é que está lá na Itália? Como é que foi a adaptação? Como é que foi essa primeira temporada sua lá na Itália? O começo sempre é um pouco difícil, né? Também pelo fato de eu ter chegado lá machucado, mas depois de uns 3, 4 meses fui me adaptando, tanto na língua, no futebol e na cidade também. Então demorou um pouquinho, mas graças a Deus está dando tudo certo, estou conseguindo desenvolver um bom futebol e isso que eu esperava. Música E está conseguindo acompanhar o Santos de lá? Você assiste o Campeonato Brasileiro? Mídias sociais? Como é que está? Com certeza. Na final do Paulista foi um sofrimento lá em casa, a gente assistindo o jogo, mas a gente está sempre acompanhando o Twitter. Quando não dá para assistir o jogo, estou na concentração, acompanho pelo Twitter, Instagram, vejo as fotos de todo mundo. Então aqui é um lugar que está no meu coração e eu vou sempre acompanhar. Deixar um abraço para vocês, essa casa maravilhosa, estou aqui dando uma passada, fui muito feliz aqui. E vou continuar torcendo sempre para o Santos, para o Santos ser campeão, para o Santos ir bem, para os meus companheiros. E é uma alegria muito grande, um orgulho muito grande ter sido um jogador do Santos Futebol Clube. Um abraço, fiquem com Deus. Música